Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. E hoje na aula de nossa aula 3 a gente vai corrigir as tarefas que eu te pedi lá para fazer na aula 1, hein? Então, gente, pega lá o teu livro de atividades na página 5 e vamos conferir lá se você respondeu tudo certinho, tá? Se você não fez, não se preocupa, vamos fazer junto lá. Entrega lá e vamos fazer. Então, gente, olha lá, página 5 do teu livro de atividades. Então, o que ele fala nessa primeira questão? É você pegar um desses termos aqui, que está nesse retângulo, e escrever embaixo de cada imagem que está apresentando. Então, vamos pensar aqui. Esse primeiro ser, a gente ainda não estudou antes dele, mas pensem aqui. Se você teve dúvidas, não se preocupe que a gente vai falar dele agora, hein? Esse primeiro ser, ele é um ser microscópico, ou seja, a gente precisa falar do microscópio para observar. E ele é formado por uma única célula. A gente disse que ele é unicelular. Olha que termo bom para a gente colocar no nosso dicionário científico, né? Hum, aguarda, hein? Então, olha, unicelular, uma única célula. E aí, gente, se eu estou falando de célula, qual desses termos que dá para colocar ali? Organização celular, beleza. Se você for dúvida, não se preocupe, tá? Próxima aula a gente vai falar de conteúdo e daí você já vai conseguir associar melhor. Próxima imagem tem um serzinho aqui com os ovinhos, tal. Então, se tem o ovinho perpetuando a espécie, tem a ver com reprodução, isso aí. Próximo. Um serzinho ali se alimentando, tal, buscando energia através do alimento. Opa! Necessidade de energia, isso aí. E aqui, esse outro ser? Buscando a luz, planta, buscando luz, para fazer foto simples, para fazer o próprio alimento. Alimento, necessidade de energia também, né? Anota lá, hein? Próximo. Então, ela não pode nascer. Ah, essa imagem aqui já tinha lá no livro didático de vocês, né? No capítulo. Então, vamos lá. É só lembrar lá. Então, o que está acontecendo aqui? Aquela plantinha, né? Se você encosta nela, ela reage ao estímulo e se fecha. Opa! Reação ao estímulo, né? Aqui, a Joaninha, como sendo lá, os ovinhos, dela crescendo, crescendo. Opa! Se envolvendo, mirando adulto. Ciclo de vida, hein? Pega lá, ciclo de vida. Pega lá, pega lá. Muito bem, gente. Questão 2. Questão 2 está falando assim, que a reprodução é essencial para todas as formas de vida. Está lembrando que agora é lá na página 6, hein? Qual é o tipo de reprodução representado na figura abaixo? Como ele acontece? E o que está sendo representado na imagem? Gente, são três perguntas em uma só, tá? Olha a quantidade de linha aqui. Vamos encher essas linhas, hein? Na verdade, assim, não é uma pergunta que você vai responder só com uma palavrinha. Vamos completar, fazer bem caprichadinha essa resposta, tá bom? Então, o que está mostrando nessa imagem? Qual é o tipo de reprodução? Se você não se ligou, o que tem nessa imagem? Olha aqui, ó. Então, os espermatozoides e o ovócito. Então, tem bastante gente que fala homo, né? Mas, na sequência, a gente vai falar desse assunto e você vai anotar aí certinho, hein? Ovócito. E aí, gente, qual é o tipo de reprodução que tem espermatozoide e o ovócito? Reprodução sexuada. Então, escreve lá. Então, respondemos a primeira ali, ó. Qual é o tipo de reprodução representado na figura abaixo? Reprodução sexuada. Como ele acontece? Então, como que acontece esse tipo de reprodução? Com a combinação de material genético, né? Com o encontro lá dos gametas. Completa lá essa resposta. Próximo. O que está sendo representado na imagem? O que está sendo representado aqui? Então, os gametas masculinos, que são os hematozóides, e o gameta feminino, que é o ovócito. Não se preocupe se você escreveu o óvulo, arruma lá que é o ovócito, e daí na próxima aula você vai entender por quê, tá bom? Questão 3. Marcar nessas alternativas aqui, letra H dos seios que são heterótropos, e A dos seios que são autótropos. Lembrando que H dos seios que são heterótropos não produzem o próprio alimento, e A de autótropos produzem o próprio alimento. E aí a gente tem ali o primeiro item, que são as plantas. Plantas fazem fotossíntese, então produzem o próprio alimento, são letra A. A de autótropos. Segundo ali, algas. Algas também fazem fotossíntese e produzem o próprio alimento, letra A. Próximo, animais carnívoros. Se eles são carnívoros, eles precisam de outros seres para poder se alimentar, são heterótropos, H. Animais herbívoros. Apesar deles comerem plantas, eles precisam desses outros seres para se alimentar, porque eles não fazem fotossíntese. Então, animais herbívoros, H, são heterótropos. Protozoários. Protozoários são aqueles animais que eu falei para vocês naquela questão ali anterior, que era umicelular, e eles precisam de outros seres para se alimentar. Então, eles são heterótropos, letra H. Fungos. Fungos, se você não sabe, relacionam lá com um cogumelo, com um bolor, com um mocho, todos são fungos. Então, eles precisam de outros seres para se alimentar, são heterótropos, letra H. E aí, tem os dois conceitos, né? Se eles vivos que contém morofila e fazem fotossíntese, autóctono, letra A. Se eles vivos que se alimentam de outros seres vivos, heterótropos, letra H. Questão 4, ainda lá na página 6, está mostrando aqui uma imagem, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui que é areia, tem uns ovinhos, mas olha aí no seu livro de atividades, dá para beber, tá? E aí, fala que a necessidade de energia é uma característica dos seres vivos. Aí, está pedindo para analisar a imagem ao lado e perguntando se dá para deduzir que seres vivos que podem ser originados. Se eles serão autótropos ou heterótipos? Será que dá para deduzir se eles são autótipos ou heterótipos? Se tem ovinho aqui, não conseguiram imaginar de que tipo de ser são esses óvios aqui? Estão na areia? Será que ovinho depositou aqui na areia? Se você pensou em Tercaruga Marinha, você acertou. Então, gente, olha só, dá para perceber que são... Mesmo que você não saiba que é ovo de Tercaruga Marinha, dá para perceber que é ovo de algum animal, né? E se é animal, a gente já sabe que é heterótipo. Então, sim, dá para deduzir que são heterótipos os seres, tá? Então, e daí, pergunto lá, por que eles são seres vindos de outros animais, né? Que também são lá seres heterótipos, tá? Aqui, eu fui olhar aqui no meu livro de atividades e está dizendo que os ovos da imagem são de Tercaruga Marinha. Então, vou afirmar, tá, gente? Aí, vamos para a próxima questão, lá na questão 5, lá na página 7. Vamos ver lá. Analisa a figura abaixo e responde as questões que servem. Então, gente, vocês estão vendo aqui, né? O que está acontecendo aqui? Veja os ovinhos, se eu não comecei lindo, calda, patinha, tal, digamos, ser adulto. Letra A. A imagem é uma representação de qual característica dos seres vivos. Então, o que está acontecendo aqui em matemática? Se você colocou lá, ciclo de vida, está certo. Se você colocou reprodução, também está certo. Mas aí, a reprodução está incluída aqui nesse ciclo de vida, tá bom, gente? Então, na imagem está mostrando o ciclo de vida, incluindo a reprodução. Letra B. Descreva as etapas do desenvolvimento do animal representado na imagem até a sua morte. Então, o que está acontecendo lá? A fecundação aconteceu, daí formou os ovos, né? É o que eu falei no comecinho, né? Aí, depois, a formação lá dos gilinos com as caudas, as patas traseiras, depois as patas dianteiras. Se você quiser colocar números aqui, depois colocar os números aqui do lado também, não sei se você já fez, tá? É só uma ideia. Daí, o animal adulto, e não está mostrando aqui, mas o ciclo de vida se encerraria com a morte, né? E aí, a questão 6, ainda lá na página 7, vamos ler a tirinha abaixo sobre ela, os assuntos trabalhados. Vamos lá, assinalar as respostas verdadeiras. Dino, você corre igual menininha. Poxa, obrigado. Mas ainda falta muito para alcançar a feira. Então, olha só o que está acontecendo. Vamos marcar em paz, de acordo com os assuntos que a gente trabalhou, tá? O Armandinho corre. Lembra que Dino ali é um minutinho, né? Aliás, é o apelido do Armandinho. Armandinho corre tão rápido quanto a sua amiga Fê. Tanto quanto ela? Não, né? Outra. Fê corre mais rápido que o Armandinho. Ele falou ali, né? Ainda falta muito para alcançar a Fê. E ela corre mais rápido que o Armandinho. Próximo. Armandinho fica feliz por ser comparado com a sua amiga Fê. Sim, né? Ele falou, poxa, obrigado. Depois. D. A fuga de um predador ou a perseguição de uma presa são exemplos de que correr é uma resposta a um estímulo? Sim, né? Imagina. Tá? O estímulo é que vai ser caçado ou que vai perseguir alguma presa, né? Então, sim, marca lá. E a última, letra E. A velocidade com que um animal corre é importante e pode determinar a sua vida ou morte? Verdade. Sim, né? Se a velocidade dele for muito lenta, se ele for uma presa, pode perder a vida, né? Então, gente, ficamos por aqui. Então, até a nossa próxima aula. E quem vê? E a velocidade dele for muito lenta, se ele for muito lenta, se ele for muito lenta.